E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, ao contrário, como que minha unha cresceu. Eu uso fibra de vidro. Dá pra ver aqui, não dá? Olha, o quanto que cresceu. Eu uso fibra, né? E aí, hoje eu vou fazer minha manutenção, renovar as unhas. Vai ficar meio bonita, aí eu tô indo lá agora e vou gravar pra vocês o antes e o depois. Quanto cresceu, gente? Olha isso. Tá precisando urgentemente, mas chegou o dia da nossa manutenção. Olha, eu vou trocar essa cor também e fazer a manutenção. Mostro pra vocês depois. Ainda vamos dar mais uma pesquisadinha em apartamentos, casa. Ainda a gente só pesquisa aqueles três, tá, gente? Mas minha preferência seria a casa, né? Mas vamos ver, né? A gente vai ver a P, vai ver a casa. Qual for o melhor? Eu tento, né? O certo é de segunda a sexta, mas eu sempre tento postar vídeo extra no sábado e no domingo. Mas eu tento postar vídeo todo dia, né? Mas o certinho mesmo é de segunda a sexta. Aí, de vez em quando tem sábado extra. Que sábado extra? Carlete Sofie no nome do Insta dela. Só que a pesquisa, eu coloquei como Baby Piccoli, que fica mais fácil de escrever. Porque muita gente não sabe escrever o nome dela. É mais fácil achar por Baby Piccoli. E aí, o nomezinho dela já tá lá. Eu perdi esse tiã, gente. Continuo usando os mesmos. Mas eu senti que eles ficam um pouquinho mais apertados, né? Mas tá de boas ainda. Usa os mesmos que eu tinha antes da gravidez. Bastante a viagem. Foi muito, muito boa, gente. Nossa primeira viagem, assim, sem ser da lua de mel, sozinhas, né? Mas pretendemos, sim, viajar com a nossa neném. E esse ano ainda tem mais viagem, assim. Tem vídeo lá no canal mostrando... Não mostrando, né? Eu mostrei as fotos da maternidade e tudo. Mas ela vai, assim, no hospital Maternidade São Francisco, em Niterói, gente. Mas tem tudo lá no canal. Quando a gente for lá fechar o hospital. A gente chega aqui no Salão da Sul. Fica aqui em Vila da Penha, né? Eu vou marcar aqui pra vocês no Instagram, pra vocês conhecerem ela. Eu tô esperando ela aqui pra gente poder fazer minhas unhas. Vou fazer uma bem linda. E aí eu mostro pra vocês o resultado, né? Da unha. Temos uma parada no refrigerante antes de eu engravidar. Porque minha esposa queria parar. Aí, como um apoia o outro, né? Ele parou, eu parei também. E na viagem, a única coisa que eu bebi, que... Não sei se é considerado um refrigerante, foi H2O. Que era a única coisa que... Ao invés da gente comprar uma Coca-Cola, que tem muito corante. Fanta uva. Agora, né? A gente preferiu o H2O, que eu acho que é o que tem menos coisa. Mas ainda é ruim, né? Tem muito açúcar, essas coisas. Mas nós tomamos suco, normalmente. Fomos tentantes por mais ou menos um ano, sete meses, por aí. Porque a gente perdeu um bebê em junho e julho do ano passado. E depois de um ano, eu recebi o meu positivo de novo, gente. E depois de um ano, eu recebi o meu positivo de novo, gente.